Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Brumbar começando mais um vídeo aqui direto de Portugal, rapaziada. Rolou aí recentemente o evento da Turn 6 Drift Challenge e agora essa semana eu tô aproveitando aí pra conhecer mais um pouco aí da cena do Drift aqui em Portugal. Direto eu venho pra cá, não passeio, não conheço nenhum ponto turístico, mas eu sempre tô conhecendo os lugares de Drift, mano, o que é muito legal. E hoje a gente tá aqui na Drift Land, que é tipo a Disneyland, só que de Drift, mano. É um lugar sempre sendo focado pra diversão no Drift, galera aqui vem treinar, tem escolinha de Drift, rola direto o evento aqui. Se eu não me engano, acho que tem até a etapa do campeonato português aqui. Aí ó, rapaziada já vai acelerar aqui, vamos aproveitar que a gente já tá no meio da pista, mano, já pra fazer uns vídeos, tá ligado? Porque hoje tem várias pessoas aqui, o João, que é o dono do carro que eu andei, né, do 350Z que eu andei, vai dar uma voltinha no carro porque ele não conseguiu andar no evento. Vocês sabem que deu um acidentezinho lá, uma colisão, pequena coisa, deu uma raiadinha, ele também vai testar o carro. Então, mano, o Sterinho tá aí, o João Barião também tá aqui hoje, vai ser um dia bem divertido que a gente vai poder aproveitar bastante. No evento lá na Turn 6, eu, cara, pilotei o dia inteiro, sábado e domingo, acabei praticamente não criando muito conteúdo, não gravei muito. Então hoje, rapaziada, eu vou focar em gravar conteúdo, mas não dirigir. Claro, eu quero dar uma voltinha, mas de preferência eu vou querer andar de carona assim com a galera aqui. Aí, a BMWzinha, 46, parece que é aspirada. Dá pra divertir bastante, a pista tá bem fluida aqui, mano. E pegou um pneuzinho já, faz parte, rodou e... Ai, quase que a gente já tem uma cena muito legal aqui pro canal. Ó, galera, quem tava andando com o carro, Aqui é o Nuno, um dos juízes. Primeira volta já bateu. Dá, ó. Fez o pneu. Ai, daí, daí, daí. Já deu uma encostada. Ih, olha só. Ih, isso não tava assim, hein. Deixa eu ver. Aqui, não tava assim, hein. Tá novo, velho. Não tava assim, hein. Ih, tá novo. Ei, perdeu a moral de falar da minha batida lá, mano. Daquela, daquela merda. Perdeu a moral. Tá sem moral, não pode mais falar mal, não. E aí, o carro é legal? É legal? Se for de novo, posso de carona? Claro. Tá, vou lá pegar um capacete, então. Não, mas já vou deixar a que faz sempre mais. Tá bom, tá bom. Galera, agora a gente vai andar nessa 46, a B-Pro, escolinha de drift. Mas não vou andar com o professor, vou andar com o juiz. Só fazer as neiras mesmo. Bora. A B-Pro, escolinha de drift. Galera, agora a gente vai com o Thomas, brasileiro. Tá aqui em Portugal. É, apertado pra caralho, cara. Bem, com o juiz não deu boa, mano. Falou, falou que sabe conduzir, não sei o que lá. Eu também não sei melhor, não. Não, sabe sim, sabe sim. Vamos lá, vamos dar umas voltas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, galera, pra explicar, essas voltas que eu tava dando de quadride, que vocês chamam aqui de carona, foi que vocês dois são retardados aqui, mano. Pulei, hein? É, é, vocês são retardados, mano. Mas foi da hora, velho. Treininho top, hein? Top, top, top. Agora eu vou prender. O quê? Aprender o quê? Tu já sabe? Ah, para, para, para. Vocês estão andando muito. Vamos dar uma volta. Agora eu vou pilotar o carro dele. Vamos dar uma voltinha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Untoですか. Um. 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 Amém. 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 Galera, agora eu vou andar no Silvia do Carlos Silva. É o cara mais louco que tem de Portugal. E ele me chamou aqui pra dar um rolê no carro também. Que motor que é? SR20? Nada. É nada? CA18. Eu vou um upgrade. Olha. CA18. É top. 172 cavalos. 170? Não tem, tem mais. Tem mais. Tinha 172 cavalos há uma semana. Ah, tá. Eu vou um turbo carretto e um coletorzinho. Tá com 272. Top, top. Tem mais. Show de bola. Vamos dar uma volta. Aí, ó. Haha. Top demais. Vou só rezar o Pai Nosso aqui agora. Bora. Tais. Tais mongeiro é um bom tempo. Fica tranquilo. Tais lá. Tais. Tais aqui demais. Tais acessante. Tais aqui décider que você ocupa. esse velho é doido demais o que você está fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.